Fala galera, eu sou o Gil Matejano, ó Ó o nininho lindo Alguém morreu na pista, tá o helicóptero no meio da pista agora? Fala, aviso no rádio dele Brasileiro me levantou cedo aqui na Califa Tava aqui dormindo de noite, ele chegou de noite às sete horas, ele tava escuro aí Acabemos de pegar uma carga agora, lá no porto Essa carga está indo para Tennessee, beleza? Vou mostrar para você, me falaram que é uma carga legal Nos papel está falando que é doze mil libras Doze mil libras não é nada, né pessoal? Ou seja, quando fala legal, não é carga oversight, não é overload, entendeu? Ou seja, é uma carga que pode rodar de dia, de noite, a hora que quiser Segunda-feira, não sei quantas mil dá aqui no Tennessee Então vamos lá carregar, esquentar no caminhão aí, para nós sair de viagem, beleza? Eu vou mostrar para vocês o carregamento, paisagem, vai ter neve E provavelmente em Flagstaff na Arizona, porque é a rota, né? Flagstaff na quarenta, passando ali pelo Texas Pelo Novo México, a da Arkansas E chega no Tennessee No Tennessee, beleza? Um abraço para vocês, jogou uma quinta-feira para mim Agora são oito e meia da manhã Vou carregar daqui três horas daqui E para descarregar na segunda-feira Ou seja, nós tem muito tempo, né? Tem quinta Hoje é quinta ou é sexta? Não, hoje é quinta Tem quinta, sexta, sábado, domingo Eu estou aqui parado desde ontem, de ontem, onze de ontem, né? Já fiz as minhas 34 paradas Carga legal, que pode rodar de dia, de noite, né? Ou final de semana Então nós estamos... Joia! Não sei quantas milhas dá, mas provavelmente dá para entregar essa carga lá Chegar lá no sábado, domingo, né? Beleza? Um abraço para vocês, estamos juntos Eu sou o Gilmar Teixano Estamos aqui esperando, né? O cara pediu para esperar aqui Que daqui ele vai me ligar Que daí eu vou direto Vamos lá, vai carregar logo Do lado de lá E eu acho que é alguma coisa assim que a gente vai carregar, ó Tem bastante caminhão aqui Dezessete É mais ou menos essa largura aí, a dezessete, eu acho A altura da doze E alguma outra coisa Acho que é uma carga legal aí Carga legal Pode ser uma daquela ali, ó Aquela pretinha ali, né? Vai ali, ó Pode ser uma dessas Não é aqui, não está aqui não, ó Tem mais para lá, ó Mas daqui eu tenho que esperar aqui Que o cara vai me ligar Que ele carrega lá Vai direto Lá no fundo da volta Carrega É, tá bom Los Angeles velho derramada É isso aí, ó Estamos aqui Olha aí, ó Olha uma ali Tá vendo a caixa amarela ali do cara? Só que aquela dele é alta, né? Aquela dele é uns Quatorze, quinze, né? Caminhão vermelho atrás ali Então não é daquela, é mais baixo Deve ser assim, ó Assim Essa Essa aqui dá doze É mais ou menos assim, ó Eu acho que é uma coisa bem pequenininha Porque parece que no papel fala que é onze mil Não dá nem doze mil libras Imagina Imagina Não dá nem Vinte mil quilos Deve ser alguma coisa bem nevinha Olha só como é que esse cara carrega container Muito simples e muito fácil Tá vendo? Ó, tem um buraquinho ali, ó Aquela Encaixa certinho aí Quer ver? Aí Ali, ó Ó Ó Ó Já era Quer ver? Quer ver? Viu? Agora ele encaixou Encaixou Já era, tá? Carregou Aí, quer ver o cara ir embora? Eu acho que ele nem vai descer Eu acho que ele nem desce Aí, ó Faz aí Fazou Hã? Uau Tá isso aí, pessoal A carguinha tá aí, ó Já amarrei Então Essa lona tá ruim Eu coloquei uma pedra aqui dentro da lona E fiz uma bola E puxei pra lá Porque Cara, que lona, viu? Tá toda solta, né? Nessa proteção aqui Eu tava olhando aqui, ó Vou mostrar pra vocês o negócio aqui, ó Ó Isso veio da Coreia Tá vendo aí? Made in Coreia Hã? Tem uma foto ali Bá, bá, bá Cinquenta e cinquenta Destino Tennessee Beleza? Ó o peso Em quilos brasileiro Cinco mil quilos e cem libras E cinco mil e cem Acho que o produto mesmo Só pesa três mil e oitocenta libras O resto é madeira E trem que tá aí, né? Que pesa tudo Aí fala acumulador Alformin Alformin Sei lá Sei lá o que que é isso Pronto Essa carga tá prontinha Tem um erro aqui Qual que é o erro? Vou mostrar pra vocês qual que é o erro Você pode Tá vendo isso aqui, né? Um Dois Três Quatro Beleza Até aí tudo ok Quatro A carga tá levinha Com um estrépio segurava tudo, né? Que que é o erro? O erro é Que tem três catracas praxando pra cá Tá vendo? Uma Duas Três Nesse caso, pessoal Duas puxa pra lá e duas puxa pra cá Fica top Beleza? Só aí mostrando o erro pra vocês aí Eu coloquei assim porque Tá bom A trem tá levinha, né? Mas o certo O certo mesmo é duas pra lá e duas pra cá Aí fica Eu só coloquei uma pra lá, né? Fica top E essas argolas aqui Tá vendo aqui, ó? A medida certinha, cara Nessa aqui já não dava Tá vendo? Eita doido Então é isso aí, ó Agora é só viajar, né? A viajar Vou tentar fazer alguma coisa aqui Porque essa lona aqui Ela vai Tá vendo aqui, ó? Onde ela pega aqui Eu vou passar uma bola aqui dentro Também assim, ó Demarrar pra baixo Uma pedra aqui Uma pedra Cadê uma pedra? Cadê uma pedra? Cadê a pedrinha? A pedrinha aqui, ó Aí eu boto um band Igual eu fiz lá na frente Olha o que que eu fiz Achei uma fita lá no mato Passei uma fita Pra não ficar batendo E deu certinho a fita, ó Meti uma catraca aqui Agora eu quero ver ela voar Ó, botou um monte Jogado fora Deu certinho, hein? Agora sim Eu quero é viajar, hein? Calma aí, né? A carguinha tá aí Tomar um banho agora Tomar um banho que esse aqui É o último pilot aqui Da Califórnia O próximo já é no Arizona Tomar aquela ducha agora Olha aí, pessoal A Rota 66 Aqui no estado do Arizona Aquela maravilha, né? Olha isso Ontem essa rota ficou fechada por 10 horas 10 horas ficou fechada ontem Logo aí na frente Parece que hoje tá aberto Só que tem uma batida aí Tá falando aí Que tem um carro bateu aí na frente Bonito, né? Rota 66 No estado do Arizona Aqui chegando em Flagstaff Bonito demais, né? Ai, pai Para! Tudo parado Tudo parado Para tudo Para tudo Olha esse aí Olha ele aí Bonito o caminhão dele, hein? Topzera Perebilt aí Carregou lá também no porto ontem Estamos descendo aí devagarzinho aí Mas Daqui a pouco vamos fazer um rango, né? Fazer igual lá no Brasil Fazer cozinhar no caminhão aí para lá de fora Foi Você tá doido Cabeceira Estamos vivendo em Cerca de Bronzeville, né? Também é terrano Igual eu Eu vivo em Texas Eu moro em Texas Vivo em Texas também É Mira lá a cargota do homem Hã? Aí Tá indo para... Você tá indo para onde? Georgia Georgia Aqui na Arizona para Georgia E eu tô ali, ó É Eu acho que são mais alérgicos Usar esse plano Não lhe gostamos da nieve? A gente aqui no Brasil É apaixonada por isso Sim Sim, homem Queira mirar e que disse que é muito lindo Que não Mira nós como estamos aqui Todo parado na carretera Sabe a que hora vai abrir isso? Um abraço, tá meu? Alguém morreu na pista Alguém morreu na pista Tá o helicóptero no meio da pista agora Avisou no rádio dele Passway É quando alguém morre, sabe? Quando eles falam assim Passway Alguém morreu Então o helicóptero tá no meio da pista Pra tirar o corpo, né? É um caminhão Semi-truck, né? Semi-truck é um caminhão Ai Deus Tamo aí Faz gente boa Batendo um papo ali Boa mesmo Ó ela aí, ó Nevinha Peguei um cafezão aqui agora, ó Zilmato Exxano Ele quadrado na gringa Olha isso Eu liguei a luz, né? Porque até de noite, né? Tava nevando Aí fica mais... Melhor a visão aí pra... Olha isso Olha a altura Tá vendo? Pega Porque eu tô muito baixo aqui, ó Tá vendo aí? O caminhão baixou um pouquinho ali Ele pega aqui, ó Por causa da carga muito alta Então se eu levantar um pouco mais É perigoso eu pegar na ponte Então eu... Olha isso Olha isso Cê tá doido Olha, ó Cê é louco, mano Vou lavar esse caminhão hoje Hoje eu vou lavar ele Tem jeito não Tem jeito não Bora lavar Bora viajar agora Meus amigos Meus amigos Fizemos aquela parada Pra observar um pouco da natureza Um pouco da neve Olha isso Está nevando no estado do Texas Aqui em Amarilho no Texas está nevando Olha que coisa linda Olha isso O Texas também neva O grupo tá aí carregado Neve Olha fora Mas tá gostoso Tá frio Olha isso Que maravilha Pra você que não sabe também O Texas O Isto do Texas também neva, pessoal Estamos aqui na rota 66 Olha isso Aqui é um ponto turístico Essa rota ela... Ali... Ali ela termina É o lugar onde o pessoal Caiu uma neve na câmera Olha só Chegou a escurecer a imagem Ô menino lindo Um abraço Tamo junto Porque eu quero viajar Parei aqui no Arkansas Pra tomar aquela ducha Ah pá Meu trem aqui está cheio de caminhão Viu? Amigo meu, Jonathan Lá de Minas Gerais Conseguiu parar lá na rua Já na... Na beira da pista Ele entrou Ele estava dez minutos na minha frente Nós nos encontramos lá atrás Viu? Aí eu parei e ele veio Ele chegou aqui numa chuva Isso aqui ó Na hora que eu entrei ali Cara, mas estava caminhão puro Puro aqui no parque Olha isso Olha isso Cê é doido Aí eu... Saí na saída ali hein Que é uma rua Parece que ele é morta Aí eu voltei de ré Fezinho diretei o caminhão Voltei de ré De ré lá no fundo Tem vários também Que é na rua Lá pra trás Sabe? Cê é doido Olha isso Olha isso Isso aí está caçando vaga Essas vagas aqui ó São pagas As vagas aqui são pagas A maioria dessas vagas Desse lado é paga Tem muita gente que não paga Só que tem que ter um segurança Ele fica olhando O cara tem que deixar o ticket Que ele pagou a vaga No vidro Tá vendo aquele ali ó Que fica ali na zona E pendurado ali o papelzinho Aquele ali pagou Tem muita gente que não paga E muita gente pagou online Porque não chegou aqui ainda Já está reservando a vaga Pra quando ele chegar Está a vaga dele reservada O que que acontece? Você não pagou aí Não tem aquele papelzinho na porta ali Tá vendo aí no caminhão ali ó Se não tiver Aí veio segurança Olhando de caminhão pro caminhão E aí te manda sair Ele te manda sem sair Às vezes você já está dormindo Aí chegou o cara Uma, duas, três, quatro da manhã Não tem vaga Ele vai lá no caixa E fala Olha eu reservei uma vaga Tá aqui Eu paguei minha vaga E não tem vaga Aí os caras sabem que Se ele reservou Porque tinha vaga quando ele reservou Então tem que ter a vaga aí Entendeu? Então isso acontece E esse doido aí? E esse doido aí? Olha eu estou lá embaixo Olha aí o equipamento do cara aí ó Quando você está sendo escoltado em alguns lugares Você pode usar duas faixas Ele está vazio Mas ele está sendo escoltado na frente e atrás Só que ele vai usar duas faixas Porque não passa na lateral Tá vendo? O equipamento dele Aí para você ver Olha a escoltada lá na frente Não sei se dá para ver aí Ela está subindo lá em cima Piscando lá em cima Tá vendo aí? Ele pode fazer isso aí É legal Sendo escoltado é legal Você usar duas faixas para trabalhar Beleza? Nesse estado aqui Que é o TNC Você pode trabalhar 24 horas Ou seja de dia e de noite Com esse tipo de equipamento aí ó Ele está vazio né? Com certeza é uma empresa só Que tem a escolta né? É isso aí ó Bonito o equipamento do cara Aí pega a carga É o que eu te falar Carga monstruosa Mostras Mostras E é isso aí Top Top o equipamento do cara Viu? Aí daí é show De novo né? Equipamento novo A ponte ali é bem apertada Ali ele vai Vocês vão ver ali Não sei se eu for gravar lá Para vocês verem Ele vai pegar Vai ficar duas faixas certas Vai ficar uma faixa ali Para a galera passar ó Chegamos aqui Quando a gente vai entregar a carga Na cidade Eu vou ficar por aqui mesmo Tem outro posto ali Acho que eu vou falar para ele Vai tomar um banho E amanhã a gente vai entregar a carga Aqui nessa cidade Beleza? Estamos aqui no TNC Um abraço aí Espero que você está gostando do vídeo Curtindo aí Compartilhando com seus amigos Me seguindo lá no meu Instagram Beleza? Um abraço Tamo junto O dia vem amanhecendo aí Tomando aquele cafezinho Tamo ali entregar agora Nós tamo ali ó Aquele monte de luz piscando Lá é nóis Tamo lá vez Tamo lá dez minutos Esperar o dia dar uma clareada a mais Entregar lá das sete Até uma da tarde Tamo dez minutos Provavelmente hoje eu não consigo carregar mais né? Esse aí é nóis Um banhozão aqui agora Eu não abasteço nessa rede Ou seja, eu não tenho banho grátis aqui Se eu quiser eu tenho que pagar Mas tem amigo né? Tem um amigo aí Bate um fone Falou Você tem banho nesse? Porque aqui a gente Abastece e ganha Power Shower né? Que vale para um mês Se você não abastecer Aí os caras abastecem Tem gente que abastece muito nessa rede Aí os banhos perdem né? Aí o cara me mandou o código Eu fui lá e falei Essa caguinha está aí ó Eu abasteço naquela rede vermelha Não sei se vocês já prestaram atenção Ela é vermelha o posto que eu abasteço Esse é amarelo Esse é o Novis Eu abasteço no Pilot No FlyJ No One9 Acho que é só esses três ou quatro Tem um Que está aí para cima Mas eu também não abasteço no tipo Chegamos aqui para fazer a entrega Aqui é a planta da GMC Da GM Olha aí Concessionária GM aqui Cê está doido Pacho Olha esse aqui agora Onde é que é? Vamos lá no Secure Vamos no Secure Segue ele Segue ele Segue ele Provavelmente também está vindo de lá Ah vai descarregar aí dentro né? É aí dentro ó E aí 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 Já vai tirar. Ó, chegando mais outra aí. Só levantar pra cima já, tchau. Você tá doido? A pedra lá da Califórnia, que eu usei pra marrar a onda aqui, quem viu? Aqui na esquininha, ela chegou aqui, ó. Eu tirei. É isso aí, pessoal. Vou puxar o caminhão, porque chegou mais um aí atrás aí pra carregar. Puxar o caminhão aqui pra nós ajeitar essa bujinganga aí. É isso aí, ó. Espero que você tenha gostado desse vídeo, né? Deixa nos comentários. Carguinha top, né? Alto, treino e baixo. Eu vou levantar ele agora, né? Tô vazio. Já vou levantar. Tá de boa. Beleza? Vê se nós pegamos uma carga aí. Ó, o cara aí tá arrumando a bujinganga dele ali. Deixar a pedrinha aí. Beleza? Um abraço, tamo junto. Eu sou o Gilmar Teixano. Eu sou o Gilmar Teixano.